Fala galerinha, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo no canal Nerds de Android No vídeo de hoje, vamos aprender aí como você alterar o papel de parede do seu Galaxy A32 Como vocês estão vendo, nosso papel de parede tá esse, ó, bem laranja, né? Então a gente vai alterar, certo? O Galaxy A32, certo? Você vem aqui em configurações, ó Chegando em configurações, você vai vir em notificações, tá vendo? Dá um clique Chegou em notificações, você vai descer Não galera, não é aqui em configurações, deve ser aqui em visor Embaixo de visor aqui, ó, papel de parede, certo? Dá um clique Aqui vai ter vários papéis de parede, você pode escolher, ó Meus papéis de parede em destaque Aqui eu dou um clique, tá vendo, ó E aqui vai ter vários, ó Certo? Tem as minhas fotos, tem também, vai ter aqui, certo? Certo? Eu vou alterar pra esse daqui, pra vocês verem, ó E aqui eu posso colocar na tela inicial, na tela de bloqueio ou nas duas Pronto, aí Aqui mostra como é que vai ficar E eu boto aqui, definir a tela de bloqueio e na tela inicial, ó Tá definindo, pronto, definiu de boa Vou voltar lá, olha aí, ó Já mudou de boa, beleza? Certo, galera? Então, é isso, pessoal Esse era o vídeo de hoje Como alterar o papel de parede do seu Galaxy A32 Espero ter ajudado vocês Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal pra dar aquela força E valeu, fui!